Pessoal, eu gravei essa música, faço parte do volume Dévites Atuais, porque eu gosto muito dela e tenho a certeza que todos vocês vão gostar. Meu bem, eu quero te levar, quero te levar, quero te mostrar As coisas delas que a vida tem, não é preciso perguntar Você vai gostar, você vai gostar Vai esquecer se pode ser sem mim Nunca mais você vai esquecer de mim Nunca mais, nunca mais, hoje eu só quero amar você, amar você, amar você A vida é feita de amor, feita de amor, feita de amor Amor que eu me duro, você é o meu bem Não é preciso perguntar, você vai gostar, você vai gostar Vai esquecer se pode ser sem mim A vida é feita de amor, feita de amor, feita de amor Amor que eu me duro, você é o meu bem Meu bem, eu quero te levar, quero te levar, quero te mostrar As coisas delas que a vida tem Eu quero te levar, 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 Legenda Adriana Zanotto